Oh, opa, opa, os pelinhos da minha nuca arrepiaram. Sabe o que isso significa? Alguma coisa errada com o Jeb? Não, eu acabei de falar com ele. Isso é outra coisa. Ah, então você acha que alguém aqui em casa está prestes a aprontar. Mas, dear, não são os meninos. Eles estão lavando a louça, como você mandou. Bom, eu sei que alguém está aprontando. Vai ver, o pesco sentido está errado dessa vez. É uma hipótese. Dizem que quando alguém chegar aos quarenta e poucos... Enfim, algumas coisas começam a mudar. Ah, eu ainda não sei. Tem como me poupar.